Oi, gente! Bom, eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco da minha missão, do tempo que eu servi em Boice, Idaho, como missionária pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu gostaria de falar para vocês, que não conhecem muito sobre a nossa religião, sobre a minha religião e o que eu fiz aos missionários, mas o que a gente acredita, o que eu acredito, é que nós temos um Pai Celestial, Deus, que nos ama, e Ele nos ama tanto que Ele mandou o Seu Filho. E através de Jesus Cristo e os ensinamentos que Ele deu, tanto na Bíblia como no Livro de Mormon, nós podemos aprender mais como ser como Cristo e também sermos pessoas melhores. E eu sei que nós todos temos os nossos... acreditamos em coisas similares e coisas diferentes, mas eu sei que a Igreja é importante para mim, o Evangelho de Jesus Cristo, porque tem me ajudado a ser uma pessoa melhor e tem me ajudado a ter uma família para toda a eternidade. e muitos de vocês sabem que a gente tem templo, muitas pessoas já viram o templo de Salt Lake, ou o templo que a gente tem em São Paulo, em Campinas. Esses templos são lugares que a gente acredita que Deus habita lá. E também é um lugar onde a gente é selado com nossas famílias para toda a eternidade. E se você tem curiosidade ou se você quer saber mais, como sua família pode ser selada para toda a eternidade, como eles podem ser unidos para toda a eternidade. Tem vários missionários no Brasil e eles estão fazendo o que eu fiz em Boise, ajudando as pessoas a serem melhores e a ter um relacionamento melhor com a família deles, com as suas famílias, e também a ter uma vida mais feliz. E às vezes a gente sente aquele vazio que a gente não sabe o que a gente está fazendo da vida ou a gente não sabe que escolha tomar, mas a gente acredita que é através do Espírito Santo que a gente pode saber o que fazer e ter uma direção. Porque Deus quer que a gente seja feliz, Ele quer nos ajudar. E é por isso que Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo, e por isso que a gente tem o Espírito Santo. Para a gente nunca ficar sozinho, para a gente sempre ter uma ajuda. E eu gostaria que vocês soubessem que os ensinamentos de Jesus Cristo são importantes para mim. E o que eu acredito, eu sei que é verdadeiro, e eu gostaria de convidar vocês para saber mais. E se vocês verem os missionários andando nas ruas, eles têm umas plaquetinhas pretas, geralmente, e você pode perguntar para eles como você pode ser mais feliz, e eles vão te ajudar. E eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador, e que é através dEle que eu posso voltar a viver com o meu Pai Celestial, e ter a minha família para sempre, e ter uma vida feliz aqui na Terra. mesmo que a gente tenha tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas eu sei que é através da Igreja de Jesus Cristo que a gente pode ser mais feliz. E eu sou grata pela amizade de todos vocês, e pelo carinho e pelo apoio que eu tive de ser uma missionária aqui. E eu gostaria que vocês pudessem aprender um pouco mais sobre o que eu acredito, e chamem os missionários para ir na sua casa, e te ensinar um pouco mais sobre como você pode ser mais feliz, e como você pode ter um relacionamento melhor com Jesus Cristo.